Quem passa sempre pelo centro de Belo Horizonte já deve ter percebido que os monumentos da região estão sujos, pichados. Alguns foram até retirados pela prefeitura para evitar vandalismo. A lista de vandalismo e descaso é grande na Praça da Estação, no centro da capital. O monumento dedicado aos mártires mineiros tem várias pichações. Todas as esculturas estão sujas e mal cuidadas. O leão teve a cabeça arrancada. O chafariz está seco e imundo. O bebedouro foi destruído. Muito sujo, muito pichado, né? Precisa de um trato, um bom trato aí. O conjunto arquitetônico da Praça da Estação tinha tudo para ser um dos mais bonitos de Belo Horizonte. Mas é tanto vandalismo que a sensação por aqui é de insegurança. Infelizmente, está muito mal cuidado. O risco de vandalismo é tão grande que as estátuas originais da praça, em frente à estação, foram retiradas e guardadas. Quando a gente fala do centro de Belo Horizonte, uma das primeiras imagens que vem à nossa memória é o obelisco da Praça 7. O local escolhido para muitos eventos históricos e culturais da capital, hoje também está mal cuidado e pichado. O pirulito da Praça 7 foi instalado no coração de Belo Horizonte em 1920, em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Para esta arquiteta e urbanista, quem não preserva os monumentos não cuida da própria história. E aí não falo só em termos da população, mas em termos da prefeitura também. Que é importante que a prefeitura valorize seus monumentos, mostre para a população que a prefeitura está preocupada com o passado, que o passado constrói o futuro da cidade. O centro, que era o lugar mais importante da cidade, há muito tempo já não tem a mesma importância e o mesmo glamour. Virou um lugar de passagem. As pessoas, elas usam o hipercentro mais para passagem ou para trabalho. Então não tem muita gente morando aqui no hipercentro. E é importante ter pessoas morando, porque as pessoas que moram cuidam mais do local onde elas moram. Para recuperar os velhos e bons tempos, é preciso mais do que revitalizar os espaços públicos da região central. A gente precisa de uma ocupação de fato dos centros com usos residenciais. Isso traria para o centro um pertencimento das pessoas, as pessoas cuidariam mais desse centro e a gente teria um uso mais diversificado. E cada um de nós precisa olhar e agir com mais carinho quando se trata da cidade que escolhemos para viver. A gente tem que manter as coisas, preservar as coisas da cidade da gente. Se todo mundo cuidasse, fazesse um pouquinho, né? As pessoas que ficam fazendo esse tipo de coisa, de extravagância, né? Podia pensar que é uma cidade tão bonita, né? BH, né?